Bom, o cara que fez esse craft nessa AWP Desert Hydra alguns dias atrás, atacou novamente, criando mais um skin pra sua coleção, tanto quanto maluca, de skins de CS. Pra quem não assistiu o vídeo, basicamente, essa AWP Souvenir Desert Hydra foi craftada recentemente, né? Os quatro adesivos dourados foram removidos e foram aplicados esses quatro stickers descontinuados aí do CS, que basicamente foram descontinuados dessa cápsula aqui muito tempo atrás. E, pois bem, esse colecionador aqui, o Shus, logo depois de craftar essa AWP Desert Hydra, fez uma nova skin no seu inventário. E eu vou mostrar ela pra vocês aqui hoje, porque esse cara não para de gastar dinheiro aplicando adesivo em skin. O item criado pra ele dessa vez é uma M4-1S Blue Phosphor, que tem o float bom, 0.006, e recebeu aí quatro desse Winged Diffuser, que é um desses quatro stickers descontinuados do CS, né? Que ficaram muito raros ao longo do tempo, porque só droparam basicamente durante o primeiro ano. Esse colecionador, o Shus, aparentemente tem como foco dominar todos os stickers Winged Diffuser do mundo. E eu acredito que o plano dele envolve aplicar muitos desses adesivos em mais skins que ele tem aí no seu inventário, pra basicamente tentar diminuir totalmente o supply, né? A oferta desse sticker aqui, e basicamente tentar mover o preço do adesivo pra cima. Com isso, as skins dele, que possuem esses adesivos aplicados, vão também subir de preço, né? Acho que vocês entenderam aqui o que esse colecionador tá tentando fazer. E, bom, ele gastou aproximadamente 12 mil reais pra fazer esse craft, tá, galera? Além do preço dessa M4-1S Blue Phosphor, hoje em dia que tá girando aí, em número de 3 mil tava, né? Agora deve ter crachado já. Por mais que eu tenha gostado do craft, eu acho que envolve por trás um interesse muito maior desse colecionador em querer inflar o preço desse sticker do que qualquer outra coisa, tá? Já foi vendido aí por mais de 4 mil reais algumas vezes aqui na Steam. Agora, né, deu uma crachada. Mas, mano, se liga, no ano que foi lançado, em 2014, era um sticker completamente normal, barato, né? Sticker Paper, que vendia abaixo de 10 reais. E aí, ao longo do tempo, as pessoas foram se tocando e esse sticker começou a subir muito de preço. E, bom, quando a gente procura todas as skins do mundo que receberam um ou mais desse adesivo aí de Diffuser, a gente percebe que existem 6.944 crafts. Mas 99% desses crafts são 1, 2 ou, no máximo, 3 adesivos que foram aplicados em skins bem antigas, né? Do ano de 2014, geralmente. E é muito, muito raro um craft com 4 desses stickers, porque ele ficou muito raro ao longo do tempo e as pessoas acabavam colando apenas 1 ou 2 que pegavam nas cápsulas. E, realmente, em 2014, as cápsulas não eram tão populares, né? Com isso, só existem 18 crafts no mundo com 4 desses stickers aí, o Wingage Diffuser. Bizarro, 50% desses crafts são desse colecionador. Sim, ele tem 9 dos 18 crafts, sendo que um desses 18 tá banido ainda, né? Então, esse sticker conseguiu criar um nicho próprio. Não só ele ficou muito caro por ficar raro ao longo do tempo, mas também as skins que são crafts aí são muito difíceis de se encontrar com 4 dele aplicados. O Howling Down, que é o sticker descontinuado mais famoso do CS, já foi aplicado mais vezes. Penso eu que, por ser um sticker mais belo, mais atraente, assim, as pessoas queriam colar ele em maior quantidade. E, basicamente, 59 crafts com 4 Howling Down foram feitos até o dia de hoje. Inclusive, esse aqui sempre foi um sticker muito lendário do CS, né? Foi construído, basicamente, uma lenda em cima desse adesivo, que muita gente até pensa ser o único adesivo, digamos assim, descontinuado do CS, né? Mas o que acontece é que, junto com a Howl, o Howling Down e esses outros 3 stickers descontinuados, que, basicamente, faziam parte ali da coleção de itens criados pelos primeiros criadores daquela primeira Howl, basicamente, ela e todos os outros itens desses criadores, né? Que eles já participaram em alguns momentos, foram descontinuados. Eles foram, realmente, removidos das cápsulas, né? Esses 4 stickers. Porque, basicamente, um dos criadores da Howl fez parte da criação aí desses stickers, que, às vezes, eram feitos por mais de um designer. Então, sei lá, até olhando um pouco mais a história, assim, dos adesivos e tal, se dá pra entender um pouco mais esse craft aqui da WP Desert Harder Souvenir, né? Não é feito por beleza, por estética, mas sim, talvez, por história. E, ao mesmo tempo, tem um alto valor hoje em dia, né? Esses crafts aqui foram quase 20 mil reais só em sticker pra fazer essa ALP. Mas eu, particularmente, penso que, se esse Winged Diffuser fosse um sticker holográfico, e tinha uma versão dele, né, holográfica, mas a Valve não aceitou, esse craft aqui da M4 Ice Bowl Fossil ia ficar insano demais, e a coleção desse colecionador aí ia valer muito mais grana. E, bom, tem aqui, inclusive, no workshop, como seria a versão holográfica desse sticker, meio que avançado pro tempo dele até, né, de uma certa forma. Um post, ó, de 2014, viu? Mas a Valve acabou aceitando apenas a versão paper desse sticker e não a holográfica. E, bom, agora que nós sabemos o plano desse colecionador aqui, de tentar, basicamente, acabar com os Winged Diffusers do mundo, talvez você se interesse até por investir em skins que tem um, dois ou mais desse sticker aqui aplicado. Pode ser que, no futuro, esse colecionador aqui, procure skins que já tem, tipo assim, dois ou três desse adesivo pra finalizar o craft com o quarto, né? Ele, literalmente, tem uma quantidade muito grande de skins que possuem aí esses stickers, mano. O inventário dele é completamente baseado nisso, ó. Devem ter algumas pelo mundo skins que só tem três desse sticker, tá ligado? Tô pensando, vou comprar umas e vou oferecer pra esse cara. Mas, ó, sem brincadeira que esse mercado existe. Inclusive, eu tava caçando aqui. Tem um brasileiro que tem um M4-1S que tem só três desse Winged Diffusers aí, mano. Se ele quiser vender pra esse colecionador, eu tenho certeza que esse cara compra e aplica o quarto aqui. Só pra ele falar que tem mais do que qualquer outro colecionador do mundo. E, ó, a gente vai caçando, né, nesse mundo de skins. Eu descobri que a criação dele não é a primeira WP maluca. Existe uma WP Gangneer aqui que recebeu três desse Winged Diffusers, então dá mais ou menos R$9.000 de stickers. Mais um desse Harp of War holográfico, que é um sticker que custa mais de R$5.000. E é, entre os descontinuados aí, o holográfico, né? Então, tipo assim, ele tem a tendência de ser aí o mais belo de todos, eu acho, né? É, provavelmente que sim. Bom, que maluquice, eu particularmente prefiro ter um Kato 2014 holográfico aplicado nas minhas skins em vez de um adesivo descontinuado de 2014, mas tudo bem. Eu meio que entendo os gostos desse colecionador, não é tanto pelo visual do sticker, e sim pela raridade e pela história também, né? E também, ele é basicamente o rei desse nicho aí de skins com Winged Diffusers aplicados. Eu acho que ele vai continuar aumentando essa coleção dele ao longo do tempo e talvez até tentar comprar algumas outras skins, tipo essa WP Dragon Lore aqui que existe e tem quatro wings de Diffusers. Bom, tô fora, não quero saber desse nicho pra mim, não. Eu não quero investir nesse sticker, mas se fosse alguns anos atrás, teria sido uma boa oportunidade de comprar ele a R$10, por exemplo, e vender por R$3.000 hoje. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.